Música Bem vindo da Margem para o Atrás Especial No programa de hoje eu vou falar sobre Liga da Justiça Eu peguei as edições 51 e 52 da mensal do grupo Eu não ia falar do personagem, mas do grupo E Liga da Justiça Dark, o último número Fechando mais um título A Panini, mas na verdade a DC está fechando vários títulos Agora nesse... Fechou ano passado, em 2020 Está chegando aqui no Brasil agora Tudo preparando para a saga Metal Metal alguma coisa, esqueci o nome Mas enfim, aquela coisa do Scott Snyder A própria Liga da Justiça tinha terminado indicando isso A Liga da Justiça dele E agora eu posso dizer que eu estou gostando da Liga Bem, assim, eu trouxe esses dois títulos Tanto a mensal quanto a Liga da Justiça Dark Para mostrar como a Liga da Justiça é muito melhor Sem o Scott Snyder E a Liga da Justiça, sem ser o grupo principal É o mais legal, pelo menos nesses últimos anos Já comentei sobre Odissei O Odisseia lá que se passa no espaço Tem a Jéssica Cruz, o Ciborgue, o Azrael, a Estelar Um monte de outros personagens E eu gostei bastante daquele final Com o Darkseid Bem, enfim, completamente cósmico Liga da Justiça Dark vai pegar a magia E é muito mais legal do que qualquer coisa que estava acontecendo na Liga da Justiça Mas, enfim, vamos começar com a mensal A mensal, ela traz várias É um mix, né? Voltou a ser mix E traz várias histórias Uma delas, eu não vou falar Que é essa daqui da capa A Liga da Justiça, número 53 Não... É 53, 54 Que já faz parte do Metal Verso Já depois da segunda edição E até agora a Panini não trouxe nem a primeira edição Você está para sair desde maio E aí foi enrolando, enrolando Eu comprei já na pré-venda Quando saiu em abril, março Faz bastante tempo E ela ainda não chegou Então nem li Deixei ela de lado Até porque a história não termina Ela continua na próxima edição Então deixa quando chegar o Metal Verso A gente comenta sobre ela Porém, as outras histórias Elas são bem legais A gente tem a Liga da Justiça 51 e 52 Que traz um arco fechado do Jardim da Clemência Depois tem uma historinha Um arco do Superman Ou Batman e Superman E mais uma história Na verdade mais duas histórias Uma história do Shazam A última do Shazam Do título dele Antes de ser cancelado E uma historinha bem pequenininha Que é uma backup Que saiu num especial de verão Que é com o inimigo do Aquaman Enfim Eu vou comentar um pouco Brevemente na verdade Sobre todas elas E é muito engraçado Que foi sem querer Não foi nada de caso pensado Mas todas essas edições De uma forma ou de outra Vai discutir o papel do super-herói Eu gostei bastante Tanto em Shazam Quanto em Liga da Justiça Até de certa forma Na backup Do inimigo do Aquaman O Arraia Negra Existe essa discussão Sobre o que é ser um herói O que não é ser um herói Tem autores Inclusive Diferentes Momentos diferentes Que foram publicados E a Panini juntou tudo Nessas duas edições E volta de ser Foi sem querer A Panini Simplesmente Ela junta Pela temática O Shazam Vem para Liga da Justiça Superman e Batman também E acabou Que todas elas Estavam falando Sobre a mesma coisa Bem, então a gente Começa com O Jardim da Clemência É uma história completa Edição 51 e 52 E aqui a gente tem O texto do Jeff Lobless E ele é Completamente amável É muito engraçado Como o texto Que ele apresenta Nessa discussão Justamente Sobre Qual a importância De um super herói Para o mundo Até que ponto Ele salva Ou ele é A causa De todos os problemas Mais cósmicos Que acontecem No planeta A gente acompanha Essa história Que já foi discutida Várias vezes Mas uma narrativa Bastante poética De reflexão Em caixas de texto E a arte Uma arte bem legal É a arte Do Robson Rocha Com Daniel Henriques Na arte final E o Romulo Farjado Jr Fazendo as cores E elas são muito bonitas Tem várias splash pages A história se desenvolve Ou ela passa Na verdade Muito rápido Porque ela busca A imersão Dos leitores Acho que nem imersão Mas fazer o leitor Se perder Nessa grande reflexão Que a história Está se propondo Então para fazer Essa viagem Dentro de cada um Dos super heróis A gente tem A clemência negra Aquela flor Que aparece Vez ou outra Que traz Os maiores desejos Do personagem Aqui É um planeta inteiro De clemência negra Ela dominou tudo E os super heróis A Liga da Justiça Chega E acaba sendo Dominada também Pela clemência Porém Nesse momento A negociação Que essa planta Está fazendo Com a mente De cada um Dos super heróis Do Batman Em especial Que é o que ganha Maior destaque Mas Superman Mulher Maravilha Flash Laterna Verde É uma negociação Do que eles Do que eles Estão passando Atualmente Qual que é o papel Deles Mesmo Que eles Sejam Confrontados Com o maior desejo De cada um Parece que esse desejo Não é tão Não é uma criação De uma realidade Tão forte Como nas outras vezes Mas realmente Uma negociação Como venho falando É bem interessante Que ao discutir O papel do heroísmo Ela manda A entidade Clemência Negra Ela manda uma real No Batman Falando que Você só está Batendo em bandido Eu acho que você precisa E você tem potencial Para mudar Essas pessoas E aqui ele apresenta Ou ela apresenta Essa entidade Apresenta Formas alternativas De lidar Com os vilões Que o próprio Que o próprio Batman tem E talvez seria Muito mais efetivo Legal Bem Bem interessante O Jeff Loveless Ele também Está nos roteiros Do Shazam Da última edição Do Shazam Aqui nessa Na edição Número 52 E o Shazam Ele está Aqui na edição Número 15 Mas é uma série Que tinha começado Com o Jeff Jones Dando continuidade Ao que ele fez No Shazam Nos primeiros números Dos 952 Era uma historinha Backup Que até inspirou O filme Que fez sucesso Agora vai sair O segundo O segundo Longometragem No cinema Mas como eu disse Acaba Por se tratar De um personagem Quase infantil Nesse corpo De super herói E a relação dele Com a professora Uma professora Substituta De certa forma Vai discutir O papel Do super herói Nas pequenas coisas Como na verdade Nem os super heróis Qualquer um Qualquer um de nós Pode mudar o mundo Através dos pequenos atos E é uma historinha Bem bonita Bem Mais uma vez Reflexiva Com esse personagem Que está crescendo Ele tem A sabedoria De Salomão Mas Ele é uma criança Uma criança Um adolescente Cheio de hormônios E fazendo besteira A todo momento Engraçado Que depois Dessas duas histórias Tanto a história Da Liga Quanto a história Do Shazam Embora elas sejam menores A história Menor em número De edições A história do Batman E Superman Ela é muito menos Menos interessante Ela é divertida Ela é completamente Porra louca A gente encontra O Batman e o Superman Lutando Contra Um vírus Derivado Do Brainiac Que infectou Uma mega tecnologia E começou a fazer Vários robôs De vilões Do Batman E de Superman E na verdade De toda a Liga da Justiça Para bater nos dois heróis E tentar testar Qual é O que é Ser um vilão Voltando Naquela discussão Quase que existencial Para cada um Dos personagens Tem uma participação Especial Da Batwoman E do Aço Mas o mais interessante É a porradaria Que corre louca Nas três edições Que foram Publicadas Nessas Nessas duas revistas Aqui do Brasil E por fim Como eu disse Tinha uma historinha Pequena De umas oito páginas Em um especial Do DC Beach Blanket Bad Guys Summer Special Um especial de verão Só de vilões Aqui a história É sobre o Arraio Negra E ele está fazendo Uma parceria Com uma Meio que uma Escavação arqueológica Num navio Do século XVI No meio do gelo Derretimento Das calotas polares Esse navio Ressurgiu E tem uma arma Importante Que ele pode Encontrar lá dentro Mais ou menos A história se desenvolve Nisso Principalmente Na relação Do Arraio Negra Com essa Uma das arqueólogas Que aparece A principal arqueóloga Pelo menos Que aparece na história Enfim Sabe Depois que o Scott Snyder Saiu da Liga da Justiça As histórias O próprio A própria revista Melhorou Muito E muito mesmo E agora A gente vai para uma revista Realmente legal Assim que Traz Outras coisas Que eu gostei bastante Que é a Liga da Justiça Dark Aqui a gente tem os roteiros Do James Tinnion IV Na verdade Ele tem dois arcos Um que o James Tinnion Ele divide espaço Com o Run 5 Ou Run V E depois Um outro arco Do próprio Run V Esse arco de transição Já vinha da edição passada É para fechar as pontas soltas Do caos Que ficou a magia Basicamente Liga da Justiça Dark Aqui a gente tem até Das edições 20 A 28 Então foram 28 edições Mais especial Da Mulher Maravilha Que começa Essa Liga da Justiça Mostrando como Depois da destruição Lá da Da barreira Que divide os universos A muralha da fonte Ela acabou com a magia A magia Ela foi Ela foi destruída De certa forma Teve que ser reescrita Na sua reescrita Muita coisa saiu do controle Muitos personagens morreram E a Liga da Justiça Dark Né? Esse grupo Que foi formado Justamente Para tentar evitar Que o caos Fosse completo Que as próprias Bases do universo Fossem destruídas Nessa edição A gente ainda está vendo Esses resultados A magia foi recomposta Mas ela ainda precisa De regras As regras ainda Não estão corretas Não estão certas Não estão De certa forma Determinadas Então esse primeiro arco Vai focar justamente nisso Com a formação De um novo parlamento Né? Existiam As entidades Mais básicas Da natureza Seja A vida Né? Com o vermelho Seja A morte Com a morte Né? E a deterioração Que era o cinza O verde Que era a fauna E outros Outros vários parlamentos Menores Menores e menos importantes No geral Ou que faz parte De um maior Eles entraram em guerra Um contra o outro Buscando hegemonia E quando esse equilíbrio Ele Quando se perde Esse equilíbrio O caos É completo E a gente tem discussão Ainda Justamente sobre a ordem E o caos Um senhor destino Até que eles conseguem Formar O que se chama Parlamento da vida Que é uma junção De todos os parlamentos Tem participação especial De alguns vilões Acho que nem vou mostrar Quem são esses Outros vilões Que aparecem Para causar Mais problema ainda Justamente por Todo esse Desbalanceamento Que está Acontecendo Nas bases Da realidade E da existência Volto a alguns personagens O monstro do pântano Era um personagem Que tinha morrido Numas edições passadas Ele retorna Com ajuda Uma ajuda É sempre É sempre Estranha Nunca direta Metade das pessoas Ou ninguém Fica sabendo dos planos Mas estou falando Do João Constantin Que conseguiu trazer O monstro do pântano De volta Enganando todo mundo E quando esse equilíbrio É reestabelecido O parlamento da vida É recomposto A gente tem um segundo arco Que é totalmente Do Run 5 Os roteiros E vai começar Focado Na Mulher Maravilha Ela está se questionando Sobre a sua condição Enquanto Enquanto líder Da Liga da Justiça da Ark Muitas pessoas morreram Enquanto ela era líder Muita destruição Foi causada E ela acha Que a culpa é dela Mas dá para entender E todos os personagens Em torno dela Querem fazer Ela acreditar Que não A culpa não é Da Mulher Maravilha A Diana Não tem culpa Da destruição Se não fosse pela Diana Era a realidade Que tinha deixado De existir Para tentar trazer A voz da razão De volta O detetive Chip Tem um papel fundamental E aí em seguida A gente tem O embate final Contra o homem vertido Que é esse Esse carinha da capa Muito feio Tem vários olhos E que Basicamente ele foi O grande antagonista De toda A história Da Liga da Justiça da Ark Ou pelo menos Na segunda metade Onde ele apareceu Com mais clareza Olha só É um bichinho Completamente nojento Ele tem Ele acredita Que ele é A entidade Superior Na magia E que ele não Responde a nenhuma regra Ele pode fazer O que ele quiser E não precisa Ter consequência Nenhuma Para a vida dele E é justamente Uma das regras Da magia É que se você Faz alguma coisa Se você altera A realidade A realidade Te altera De alguma forma Enfim A Zatana e a Diana Elas vão Para essa Realidade invertida Tentar salvar O Zatara O pai Da Zatana Que está preso Nesse local Há muito Muito tempo Depois aparecem Outros personagens Na verdade Junta Todo o restante Os remanescentes Da Liga da Justiça da Ark Para ajudar A Diana E a Zatana A eliminar Esse homem Esse homem invertido E toda E impedir Que a realidade Seja desfeita Mais uma vez Com esse personagem Que realmente É poderoso Muito Muito poderoso Bem Foi uma revista Bem legal Gostei bastante Da Liga da Justiça da Ark Do início ao fim Eu fiquei com o pé atrás Inicialmente Até por causa Da Mulher Maravilha Eu vejo ela Como uma personagem Mitológica Ela tem O lance Mágico Mas não é Uma ideia De magia Direta Como a Zatana Como o Constantini Ou mesmo O Demônio Azul E outros personagens Mágicos Do universo Do universo DC Eu vejo A Mulher Maravilha Com essa Herança Mitológica Mas não Efetivamente Ou diretamente Mágica Ela resolve as coisas Com os punhos No fim Mas Todo o lance De paz A discussão De embaixadora Da paz No mundo dos homens Sempre foi muito Mais proeminente Mas ela foi Uma ótima líder Funcionou muito bem Todo o desenvolvimento Dessa Liga da Justiça da Ark E eu gosto Na verdade O nome Esse nome De Liga da Justiça Para tudo É uma coisa De franquia É uma coisa Mais financeira E de marca Do que realmente Ter alguma funcionalidade Nas revistas Em quadrinhos Então eu torci um pouco O nariz Desde que foi criada A Liga da Justiça da Ark Porque eu gostava Da imaginação Para outros nomes Como sempre teve Mas Desde o início Desde o início Dos 952 Acho que Liga da Justiça da Ark Era um dos únicos títulos Que eu gostava De acompanhar Por todas as bizarrícias E mesmo referências Que era feita Ao universo DC De todos De todos os tempos Esse foi um fim digno Gostei bastante Do final Claro Deixo a brecha Para a continuação Mas isso provavelmente Só vai ser retomado Se for retomado Mas deve ser Mas só depois Do metalverso Para essa invasão E mudança Da realidade Que é dessa Realidade oposta Que vem para a Terra Enfim Essa é a Liga da Justiça Gostei Me divertindo bastante Pós Scott Snyder Principalmente esses títulos Que não são os principais Como a Liga da Justiça da Ark Liga da Justiça Odisseia Mas eu quero saber de vocês Comentem aqui Vocês gostam Estão acompanhando ainda Gostam Não gostam Leem Superman Batman Leem Shazam Leem Liga da Justiça da Ark A gente se fala Nos comentários Mas Antes dos comentários Compartilhe o vídeo Para outras pessoas Conhecerem o vídeo Conhecerem o canal Me sigam no Instagram ArrobaPraSugaldi Onde eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem o Spotify No Spotify E no Courage Tem o podcast Fortaleza Quântica Onde eu Amigos meus A gente faz entrevistas Com editores Com artistas Conversa sobre filmes Séries e quadrinhos E o link da Amazon Todas essas revistas Você encontra no link da Amazon Comprando pelo link Qualquer coisa Não precisa ser essas revistas Pode ser um Playstation 5 Que vai me ajudar Muito mesmo Mas qualquer compra Pelo link da Amazon Ajuda muito o canal A tentar sempre trazer coisas novas A tentar trazer outros tipos De revistas Ou outras coisas Eu tenho uns vídeos Com dois livros Que eu li Dois, três livros Que eu li recentemente Que eu quero subir Nesses próximos dias Ou eu já subi Enquanto eu estou falando isso Mas enfim O tempo É completamente relativo Principalmente Quando você faz vídeos E deixa eles Num estoque Enfim Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo A gente se vê no próximo episódio Link da Amazon Ajuda muito o canal Outras lojas Também ajudam bastante A manter o nosso mercado Sempre vivo Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos